Está vendo? Hoje está um lindo dia. Não concorda comigo? Ô, na moral, pai, vou mandar o papo reto aqui pra eu proceder pra tu aqui. Tô vendo nada de interessante e especial no dia de hoje não, tá ligado? Eu também não tô vendo. Afinal de contas, eu sou cego. Mas pô, hoje cê tá engraçadão também, hein? Tu tá ligado que tu tá doente, né? Tu devia tá descansando, mané? Vai que tu dá um bagulho no coração, tu cai dura aí pra trás no chão, tá maluco? Exatamente como você disse. Eu tô doente. Não sei se hoje vai ser a última vez que eu venho aqui. Eu quero fazer com que todos que já se foram se sintam especiais, minha fi... Peraí, você é homem ou mulher? Pô, pai, não tá óbvio não, pai? Vamos se dizer que você é um helicóptero de combate. Eu lembro de cada um deles. Esse aqui, Pedro. Falava que a única coisa acima dele era a roda da frente. Pena que ele tava enganado. A única coisa que ficou por cima dele foi o caminhão, porque a moto saiu voando. Aquele dali... João. Ele sabia que o limite era sete. Ele sabia. Mas do mesmo jeito ele foi trapacear. Quando chegou na oitava, ele bateu a cabeça no vaso e a cambor capotando. Pô, mas também... Maluco burrão. Todo mundo sabe que o limite é sete. Espero que ele tenha falado de outro bote. Ou, deixa eu te falar um negócio. Esse vídeo aqui é falando a história do filme de Kimetsu no Yaba, Moon Game Train. Que muito provavelmente você já vinha em outro lugar. Muito provavelmente você já vinha em outro lugar. Mas eu tentei fazer do meu jeito. E pra você que já acompanha aqui o canal e sabe que tem outras séries de anime aqui dentro. Calma. Eu não vou parar com a série de Fate, tá? Eu ainda não fiquei maluco. Mesmo que pareça. É por conta que o próximo episódio vai ter uma certa pessoa especial. Então, eu tô dando muito mais trabalho. Muito mais trabalhoso pra fazer o vídeo. Então, por conta disso que tá saindo esse vídeo aqui na frente. O vídeo de Fate vai vir. Calma, relaxa. E esse vídeo aqui pra os de verdade eu sei quem são, não é mesmo? Já sabem que existia esse vídeo aqui até com o mesmo título aqui no canal. Só que como o outro vídeo tava muito ruim. Eu decidi fazer esse remake por completo. Que eu regravei tudo. E reeditei tudo. Pra ficar melhor. Então, eu acho que já deu o tempo da introdução. Vambora pro vídeo. Ali tá o trem onde a gente tem que entrar. A gente devia ter ficado na casa das borboletas que era muito mais seguro. Gente, se para desse cagão, cara. Não tem como. Eu tô tendo um mau pressentimento com o que vai acontecer dentro desse trem. Esse monstro de ferro, pra ser desse tamanho, ele deve comer alguma coisa ao malhar muito. Será que ele me passa qualquer o shit pra eu ficar monstroi com ele? Esconda as espadas dentro do casaco antes de entrar no trem pra ninguém suspeitar da gente. Eu não tenho. Então eu vou esconder a minha espada dentro do seu casaco. Não, Inusuki, sai pra lá. Dá teu jeito de esconder as suas espadas. Então tá de boa. Vou dar meu jeito de esconder as espadas. Ah, Jiro, você tá vendo onde é que ele tá escondendo a espada? Peraí, peraí, calma. Zilin, isso tem como você parar de chorar pelo menos um segundo? Inusuki, para com isso. Me dá essa espada aqui pra eu guardar. Me dá essa espada. Tá quase lá. Tá quase guardando. Calma aí. Inusuki, olha. O trem tá indo embora. Você vai deixar o trem ir embora? Claro que você não queria falar com ele. O quê? O trem quer fugir do grande mestre Inusuki. Mas ninguém consegue fugir do grande mestre Inusuki. Volta aqui, seu trem. Não era isso que eu pensava. Mas pelo menos deu certo pra ele parar de fazer o que ele tava fazendo. Vamos nessa. Gente, por favor, não me deixa pra trás. Por favor, gente, me espera. Zenitsu, para de ser chorando, sobe logo. Bicho chorão. Sobe logo aí, vai. Ai, gente. Muito obrigado por me salvar. Eu não sei o que eu faria se eu ficassei pra trás sozinho. Ô, Zenitsu. O quê, Tanjiro? Tem como você por um obsequio assim, um segundo? Você parar de ser cagão? Um tanto quanto conturbado. Mas se você já assistiu Kimetsu, você sabe muito bem que o final da primeira temporada mostra exatamente essa cena, onde tá o trio Parada Dura olhando pro trem. Então o filme é uma continuação direta da primeira temporada. Já que eles foram enviados pra esse trem pra capotar um bicho ruim que está dentro daquele trem. E eles têm que se encontrar com um dos Hashiras que está ali dentro. E os Hashiras é simplesmente os caras mais digidim, digidim dos caras que capotam bicho ruim. E o Zenitsu, pelo menos, ele tem uma pergunta boa. Já que é um trem com um monte de pessoa lá dentro, como é que eles vão encontrar o Hashira, o Rengoku, ali dentro? Já que deve ser muito difícil de encontrar ele. Tá bom, dois. Tá bom, ó. Ô, marmuntinha deliciosa. Ô, marmuntinha boa. Ô, marmuntinha espetacular. Hum, marmuntinha delícia. Hum, tá é bom, doido. Tá é bom, doido. Tanjiro, assim, só uma perguntinha. Você acha mesmo que esse cara é um Hashira? Ele não é apenas um comilão qualquer, não é? Zenitsu, vou falar um negócio pra você. Nem eu mesmo sei. Senhor Rengoku, quanto tempo que a gente não se vê, hein, senhor Rengoku. Como é que você tá? Eu tô é bom. E a marmita que você tá comendo, como é que ela tá? Tá é bom, doido. E o arrozinho que você tá comendo? Tá é bom, ó. E o feijão, hein? Como é que ele tá? Tá é bom, ó. E a carninha? Tá é bom, ó. E a batatinha? Tá é bom, ó. Ah, e a sua sogra? Ela tá é bem, ó. Peraí, o que que você falou? Doidinho, que eu botei ela pra fazer o splash no flat na check. O quê? O rock-t-port, pô. Hã? Pulando em mim, pera-ra. Eu achava que você ia falar uma coisa diferente. E o que que você achou que eu ia falar, Tanjirino? Ah, senhor Rengoku, meu nome é Tanjirino. Que que foi, Bergamota? Ah, senhor, é Tanjiru. Tanjiru. Ora por, laranja, diga. Senhor, senhor, é Tanjiru. Entendeu? Ah, pai, eu tô perdendo minha paciência contigo, Michirica. Senhor, pelo amor de Deus, a última vez é Tanjiru. E o que que eu disse, doidinho? Michirica. E como é Krabichin? Tanjiru. E o que que eu disse, doidinho? Laranja. E como é Krabichin? Tanjiru. E o que que eu disse, doidinho? Bergamota. E como é Krabichin? Tanjiru. E o que que eu disse, doidinho? Tanjirina. E como é Krabichin? Tanjiru. E como é que é, bichin? Michirica. E o que que eu disse, doidinho? Tanjiru. É, cara, peraí. Eu me divirto, sou uma protagonista, doidinho. O que que você achava que eu ia falar, bichin? Diga. Eu achava que você ia falar gostosa. Oxe, 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 oxe. Agora pronto, rapaz. Agora eu só posso falar que eu sou gaúcho, que eu odeio o pobre. É cada uma que eu escuto que tem que dar 10, viu? Rapaz, tu não se lembra de mim, não. Na hora que a tua irmã foi ver o chefinho lá, pô. Eu tava lá, não se lembra de mim, não, né? É que já faz tempo, então eu acho que eu esque... Engraçado, né, bichinho? Todo viado é esquecido. Fica impressionado. Eu tô com medo disso daqui, que tá aqui, porque eu não coloquei ela aqui, tá? Eu usei ela numa thumb e aí, magicamente, quando eu acordei, ela tava aqui. Eu tô com muito medo, mas vamos continuar aqui gravando aqui, né? As três espinhas aí de mais de baixa renda acabaram de entrar dentro do trem. E quando eles estavam lá dentro, eles encontraram o Hashira que eles tinham que encontrar. Que é o Hashira Rengoku. Onde ele estava saboreando aquela marmitex, aquela marmitinha, aquela comidinha pra encher o bucho. Onde o Tanjiro vai lá e se apresenta a ele e também apresenta o Pikachu e o Pumba também pro Rengoku. E o Rengoku, ele explica o porquê que eles estão ali dentro daquele trem. Já que eles estão ali por conta que está acontecendo desaparecimentos nesse trem, que muito provavelmente é por conta de um One. Que em Kimetsu, se desaparecer uma pessoa, automaticamente já é um One. Nunca pode ser outra coisa. E eu não preciso nem falar que quando o Rengoku fala que tem um One dentro do trem, que o Zenitsu pira, mas pira só um pouquinho, né? Senhor Rengoku, o meu pai, ele acabou falecendo por conta de uma doença que ele tinha. Mas é mesmo, é? Era por conta que ele ficava no lugar onde o frio era tão grande que chegava até a congelar os seus pulmões. Esse daí era macho, né? Diferente de tu. Ele vai continuar me zoando se eu não for direto ao ponto. Senhor Rengoku, você conhece alguma coisa sobre a dança do sol e a respiração do Kri? Rapaz, eu nunca ouvi falar de uma besteira dessa, rapaz. As únicas respirações que eu conheço são as respirações padrões, bichinho. Nunca ouvi falar de uma besteira dessa, não. Mas sabe como é que você resolve isso, menino calmado? Você se torna meu discípulo, menino calmado. Pra eu te ensinar a respiração do Nordeste certinho, certinho, eu vou poder desdoar o dia todo, a noite toda e a tarde toda, bichinho. O que você acha? Isso não vem ao caso, mas não era a respiração da chã? Sempre foi e sempre será do Nordeste, dô. Eu tenho certeza que eu vim em algum lugar e não era, era a respiração do chão. Sempre foi do Nordeste, camada do chão, né? Deixa de besteira, rapaz. Pode vir até trás minha cuscuzorinha, tô morrendo de fome. Puta que paru, que porra de cheiro poder é esse, rapaz? Rapaz, abriu foi a fossa, aí? Tu é doido, mano? Não, peraí, rapaz. Vou ter que usar aqui a arma secreta. Aduado. Quem for onde estiver escondido é viado. Olha o angolo, como tá a chupa pica? Vixi, maria, bicho. Então eu juro, você é pé desse menino aqui, viu? Você é a coisa mais linda que eu já vi, que pelo amor de Deus. E olha que falam que o menino nasce com a cara do que a mãe queria comer quando eu tá grávida, viu? Eu fico me perguntando o que a mãe desse moleque queria, como é que eu tava pra ela. Acho que esse papo foi um filhão de cuscuz, não é pra nascer feio assim desse jeito? Ei, bichinho, deixa que eu fazer um favor pra tu, bicho. Eu vou te capotar e ainda vou salvar umas outras pessoas de morrer de susto olhando pra essa tua cara feia, doido. Vamos simbora. Uh, gente, ele sabe gritar. Ai, que medinho que eu tô dele, viu? Respiração do Nordeste. Primeira forma. Chu. Limpa. Se liga no Drift. E agora? K. PUM. Rapaz, ainda não acabou o cheiro podre, não. Não era dele, não, rapaz, esse cheiro podre. Ei, ô, cabada. Segue aqui, rapaz. Tem mais bicho por aqui, vambora. Rapaz, eu tô pensando aqui. Se eu tivesse trazido minha cuscuzerinha, como é que eu ia conseguir fazer cuscuz aqui dentro? Eu acho que o próximo ano não tem como ele ser mais feio do que aquele... Vala, meu Deus do céu. Eu nunca vi um bicho tão feio igual esse na minha vida toda. Que que é isso, doidinho? Pelo amor de... Alguém tem o número do Ash aí, doidinho? Pra capturar o Pokémon aqui que fugiu da Pokédex? Eu acho que se pra chamar isso daí de Pokémon ainda é elogio, viu? Que o bicho passa a ser feio. Tu é doido, doido? Rapaz, esse bicho aí, quando ele tá normal, parece que ele tá do inverso. Quando ele tá do inverso, parece que ele tá normal. O que que é isso, mano? Tá na hora do grande Inosuke dar um jeito nesse bicho. Deixa comigo. Eu acho que... Ei, boca triste. Se acalme aí, sente-se cadinho. Rapaz, eu sou incrível demais. Não tem condicional. Ei, bichinho. O Betado é real, viu? A inflação tá difícil. Rapaz, mas vocês não sabem fazer nada sozinho. Eles são tudo inútil. Tu é doido, é? Vamos embora. Respiração do Nordeste. Segunda forma. Meus ovos... Flamejantes! A única coisa que eu tenho a dizer... Oh my gosh. Porque o Hengoku mostra o porquê que eu falei que o Hashira é os cara mais digidim, digidim que tem. Porque o Hengoku, ele não tava estressado com o cara que tava marcando o ticket. Mesmo que eu quisesse muito que ele tivesse estressado com aquele cara. Na verdade, ele tava sentindo que existia um Oni dentro daquele vagão que tava escondido. E olha o tamanho desse Oni. Ele acabou com esse Oni, parece que ele tava fazendo speedrun. Porque ele acabou com o Oni em um hit. Um hit foi o suficiente pra ele acabar com esse Oni. E ainda como se não fosse o suficiente ele acabar com um em um hit, ele ainda acabou com outro Oni que tava no outro vagão também em um hit. E o Hengoku, ele é incrível. Mas se eu te contar um negócio aqui... É, bicho bicho. Repetindo de mim, baby. Tá rindo. 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 Flamengo. 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 Tudo que se passou até agora era nada mais nada menos do que um sonho. E tava todo mundo dormindo. Porque, muito provavelmente, é a culpa do cara do ticket. Já que agora ele tá correndo igual o Sonic pro outro vagão. E quando ele chega no outro vagão, ele já se ajoelha e pede pra deixar ele dormir, já que ele quer reencontrar a sua família. E aí, desce uma mão. Não esse. Essa, isso. Obrigado. Que... Que metos, como sempre, me surpreendendo em design de personagem esquisito. Porque... É uma mão. Uma mão! E essa mão, depois de saber que o cara já fez o que ele tinha que fazer, manda um ivigarde, o Dormiraz. E o maluco só cai de boca no chão, dormindo. Minha filha, eu tô precisando disso daí pra melhorar minha insônia, viu? Porque o tamanho da olheira que eu tô aqui tá parecendo que tá uma cebola. Mas uma mão... Não, peraí. A mão não tá trabalhando só com o cara do ticket. Também tá trabalhando com essa trupe de trombadinhas. Que aquele dali tá mal, viu? Minha nossa senhora. Rapaz, sabe o que é isso? Falta de ir no hospital, tomar um soro. Tomou um soro melhor, na hora isso daí. Com a mão falando pra eles tomarem muito cuidado quando foram amarrar eles, pra não encostar. Caso, se não, pode dar, né, uma caquinha. Só que o que que isso quer dizer? Mas a dúvida que realmente não quer calar. O que que será que eles tão sonhando? Já não basta o frio da primeira abertura da primeira temporada e eu tenho que passar por isso tudo de novo. Ai, fazer o que, né? Peraí. A primeira temporada já acabou. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Pera pra eu estar no trem agora. Onde é que eu tô? Barulho... O que que é isso? Não, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, 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 não. Não é possível. Não é. Não é. Não é. Foi mal não ter conseguido proteger vocês. É que o Michael Jackson não chegou antes. Não tinha como ter chegado. Foi mal. Foi mal. Não sei se isso é um sonho ou um pesadelo, mas ok. E finalmente é revelado quem é que colocou todo mundo pra dormir, já que não é todo mundo tava com sono, né? Foi colocado pra dormir. Que é esse Oni, que ele utilizou o seu Kekijutsu, que... Traduzindo, técnica do suco de morango do Michael Jackson, que deixa todo mundo dormindo. Por quê? Porque o plano dele é simplesmente baseado que não importa se a pessoa é o caçador de bicho ruim mais forte. Não importa se ela é o caçador de bicho ruim mais fraco. Quando ela tá dormindo, ela é igual a todos os seres humanos. Que não importa a força que tiver do lado de fora. Por dentro, ela é frágil e pode quebrar igualzinho a um vidro. E o plano dele é fazer com que aquelas crianças entrem no sonho de quem tá dormindo pra uma corda... Por que uma corda? Não sei. Fazer o quê? Entre com essa corda dentro do sonho de quem tá dormindo pra chegar na beirada do sonho. Já que o sonho que ele cria com a sua técnica não é um sonho infinito. Ele meio que tem um formato de ovo, assim. Que se alguém chegar na beirada desse sonho, ela pode rasgar. E se ela rasgar, do outro lado vai ter o núcleo espiritual da pessoa. Que esse núcleo espiritual, se ele for perfurado, a pessoa vai simplesmente capotar. E por conta disso que a... Quase que eu falei mamão de novo. Essa mão deu essas coisas pra essas crianças. Coisa por quê? Porque eu não sei o que que é isso. Literalmente, não sei. Pra entrar dentro do sonho do nosso quarteto fantástico da Deep Web. Pra lá dentro rasgar a parede do sonho, pra chegar perto do núcleo espiritual e... POU! No núcleo espiritual, fazendo com que o nosso quarteto fantástico fosse capotado. E eu já falei, né? Esse menino aqui tá precisando tomar um soro no hospital. É um soro, tá bom. Tá novo. Sabe o que tá faltando na vida desse garoto? Tá faltando uma casa de vó. Tá faltando uma casa de vó. Vai um final de semana na casa de vó, ele vai voltar novo. Novinho em folha. Esse pai vai voltar até rolando, porque ele vai voltar gordo igual um botijão de gás. E as crianças amarram as cordas e simplesmente contam até sete e... A mimir. Pessoal, os vim pra cair no sono rápido, viu? Vou te contar. E aqui estamos de volta no sonho barra pesadelo do Tanjiro. Onde ele tá na sua casa. Com a sua família. Que dessa vez não foi ver o show do Michael Jackson. Perdendo uma grande oportunidade. Mas fazer o quê, né? Que a cada segundo que passa dessa cena, você se pergunta o que que você é pro anime. Pra cada segundo dessa cena, ele brincar com seus sentimentos desse nível. E também uma coisa, né? Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco Tanjiro, seis Nezuko. Quantas vezes já acabou a luz nessa casa aí? Se for seis, vai ser uma coincidência danada. E se o sonho do Tanjiro já é desse nível que você se pergunta o porquê, imagina o sonho dos outros. Nezuko, vamos por aqui. Tem um rio aqui perto onde tem várias frutas maravilhosas que a gente pode comer. Você não pode se molhar, né? Eu esqueci disso. Como é que eu esqueci de uma coisa tão simples? Onde é que eu tava com a cabeça? Pera aí, Nezuko. Você pode subir nas minhas costas que eu vou te levar até lá. Eu tenho certeza que você não vai se molhar nada. Vamos nessa. Eu sou o gado mais feliz do mundo. É, né? Enquanto alguns tem um sonho, assim, né? Triste, assim, pra pessoa ficar maluca lá dentro. Outros tem sonhos felizes, né? É, sem comentários. Vamos logo pro sonho do nosso suco, velho? Um, dois, três, quatro. Acabou feijão no prato. Cinco, seis, sete, oito. Acabou, vou comer biscoito. Nove, dez. O que que vem depois de dez? Um, dois, três, quatro. Acabou feijão no prato. Seis, sete, sete, oito. Vou comer um biscoito. Nove, dez. O que que vem depois de dez? Um, dois, três, quatro. Acabou feijão no prato. Cinco, seis, sete, oito. Acabou, vou comer biscoito. Nove. Eu desisto. Não vou contar mais não. Vou só andar mesmo. Senhor, eu tenho certeza que eu vi alguém naquela direção. Mesmo que isso seja um sonho, eu ainda não aceito que eu tô fazendo isso e eu não vou fazer. Como se você tivesse escolha. O sonho é meu e eu faço o que eu quiser. Se você não fazer, você não vai receber o seu décimo terceiro. Ah, quer dizer, ah... Ah, senhora, eu tenho certeza que eu vi alguém naquela direção, ó. Eu sabia. Eu sabia que o vilão era o trem desde o início. Peraí. Aí, o que você tá fazendo aí atrás? Você acha que todo mundo vai ficar lutando e você vai ficar paradinha? Ih, aqui, ó. Se você lutar, eu vou te dar essa coisa aqui que não tem valor de nada. Isso aí. Vamos derrotar essa coisa. Eu tô me perguntando o que é mais maluco. O Zinissu Inosuke, hein? Goku, pelo amor de Deus! Salva, por favor! E... Papai... Que lugar da boba da peixe é esse aqui que eu tô... Não era uma pontada em cima de um trem? O que é isso que... Ah, Dudinho! Agora eu me lembrei, doido! Eu vou contar pra Paiinho que eu me transformei no Hashira. Ah, agora Paiinho vai ficar feliz comigo, doido. Se Paiinho não ficar feliz comigo, eu dou meu cu! Ei, Paiinho. Tu sabia que eu virei Hashira, viu? Você tá aí muito feliz, né, Paiinho, que eu virei Hashira, né? E eu lá quero saber se você virou Hashira, rapaz! Você trouxe a minha pinga e jogou no jogo do bicho, do jeito que eu falei. E... 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 Ah, E... Paiinho, é que eu não esqueci, não, Paiinho. É que... Agora que eu virei Hashira, né? Aí tá tendo uns probleminhas lá na firma, com um certo Michael Jackson, aí... É... Tá difícil, né? Aí me mandaram uma missão, que é um trem. É o trem. O trem demora. Demora muito pra terminar a missão do trem. Até o senhor mesmo. Senhor. No tempo de ouro do senhor, ia demorar, né? Porque o trem é grande, é grande. Aí demora. Mas olha, na hora que eu voltar da missão, eu compro pro senhor, tá bom? É só esperar um cadinho. Meu Deus do céu, eu esqueci de comprar caixá, tu véi. Oxi. Então não adiantou de porra nenhuma você tá trabalhando de Hashira. Você já não sabia fazer nada. Agora você não sabe fazer nada ao quadrado. Ê, paiinho. Fique pelo menos um pouquinho feliz aí por mim, paiinho, faz um favor. E por que que eu ia ficar feliz com a dica cabeça e bica? É que, paiinho, tem um negócio aqui em jogo que é bem importante, assim, pra mim. Não quero, né, fazer, né? É que eu falei umas besteiras. Vou ficar feliz aí, vamo, bora. E eu vou ficar feliz, ô carai, porra. Ê, dois, sai do meu quarto. Não quero mais tô aqui, não. Ai. Mete o pé daqui, carai. Sai daqui, porra. Pai, eu também. Cheio de ignorância. Só quer saber de jogo do bicho, jogo do bicho, cachaça, né? Pra ficar feliz com o homem. Opa, e aí, irmão? Você falou com o pai? O pai ficou feliz por você ter se transformado em Hashira? Cachaça pra ele, mano. Vou comprar um Guaraná Vita. Tomara que ele singar, bebendo aquela merda. Aquele feed, rapaz. Rapaz, eu só não vou xingar ele porque eu tenho muito respeito à minha avó, viu? Nossa, ficou muito feliz. Ficou feliz muito. Ficou, ó. Ficou louro de alegria. E tanta felicidade que ele sentiu. Pensamento positivo, hein? Pensamento positivo, é teu irmão, é teu irmão. Ei, irmãozinho, vou te contar aqui um negócio pra tu. Na moral, o pai mandou eu me ferrar, viu? Ficou nada feliz comigo não, doido. Mas sabe o negócio? Eu vou desistir nada, rapaz. Sabe por que eu não fiquei triste? Imagina a hora que ele vai falar contigo, doido. Vixe, maria, tu tá aí ferrado, doido. Vive com essa vassoura na mão. Não sabe varrer um centímetro desse chão. Aonde eu for, eu acho poeira dentro dessa casa. Não sabe fazer um arroz. Não sabe fazer um feijão. Se fazer um miojo. Irmão, não precisava, né? Vou achar também, né? Ei, Doninho, sabe por que eu falo isso, doido? É porque eu te amo, rapaz. Dá um abraço aqui. Oh, meu Deus. Não precisava fazer nada, mas tá bonitinho. Às vezes eu esqueço que tem parte que eu tenho que gravar. Eu não posso simplesmente mandar o... Bababoy. ...pular pra mim. Nossa, senhora, acabei de falar o nome dele. Eu vou ter que censurar minha edição. Ai, meu Deus do céu. O sonho do Hengoku é muito mais profundo do que o sonho do Inosuke e o sonho do Zenitsu. Já que o sonho do Hengoku foi no dia que ele falou pro pai dele que ele conseguiu se transformar em Hashira. Só que o pai dele cagou e andou pro que ele disse. Aí é difícil. E se pro Hengoku já foi difícil de ele ouvir que o pai dele falou que todo o esforço que ele fez pra se transformar em Hashira foi inútil, imagina pro irmão mais novo do Hengoku. Já que o irmão mais novo do Hengoku nem lembra da face da mãe dele, já que a mãe dele foi de F ainda quando ele era pequeno. Então ele não lembra da mãe dele direito. E o pai do Hengoku não foi esse tempo inteiro, né? Essa pessoa desprezível. Já foi uma pessoa muito apaixonada que cuidava muito bem dos dois. Só que simplesmente chegou uma época onde ele desistiu. E aquela criança tá dentro do sonho do Hengoku. Caminhando em direção a borda. E quando ela finalmente acha a borda, ela rasga a borda. E ali está. Ali está. O núcleo do Hengoku. Em milhares e milhares de chamas. Meu amigo, dá pra fazer um churrasco aí dentro, viu? Nossa senhora. Eu não aguento essa música. Eu odeio música internacional. Eu preciso. Eu preciso tirar essa música. Eu prefiro muito mais que pop. Essa filha de rapariga. O que é que te deu permissão de mexer nos meus forrazinhos, hein? Mas... Machista. Machista não. Defensor dos forrazinhos. O que você tá me fazendo? Como é que ela tá? É bom, doutor. Eu só posso falar que eu sou da última. Deu, pobre. Sonho, doutor. Vamos ali. Que vida, meu Deus. Oh, meu Deus. Essa coisa é enorme. É tão bonitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.